Bom dia a todos, nesse momento nós estamos aqui em Itarema, presenciando o alinhamento dos planetas, são 5 horas e 4 minutos, o primeiro planeta já está ali, logo em seguida vem a lua, e aqui temos mais um, um pouquinho mais, ao todo são 5 planetas, eu vou, o tempo aqui está um pouco nublado, mas é possível ver, está aqui o quinto planeta, o primeiro, então vamos, o segundo, bem aqui no meio tem o terceiro, o quarto que é a lua, e o quinto que é a Vênus, Vênus, a lua, Marte, Júpiter e Saturno, é possível aqui ver o alinhamento dos planetas, esses dois aqui são os mais nítidos que é possível ver, E aí